Reta numérico, gente, tá uma ventania violenta aqui, eu fui fazer uma reta aqui ó, ficou até torto, tanto foi esse vento, mas não importa isso não, o que importa é você entender como é que eu localizo o número de uma reta numérico, você tem uma reta, uma reta ó, é, só que você aqui tá bem torta, porque ventou, mas presta atenção, eu quero localizar um meio na minha reta, primeiramente, raciocina, numerador, denominador, ou seja, eu quero pegar um real, um real e dividir pra duas pessoas, um real pra duas pessoas é cinco centavos, você faz aqui ó, um dividido por dois, um por dois, zero, abaixo do zero não existe, firma, cinco, Então ó, zero, vírgula, cinco, aonde vai tá localizado o zero vírgula cinco na minha reta? Zero, você sabe que você tem medo de uma reta numérica? Vai contar de pauzinho, pauzinho, então é como se fosse zero vírgula um, zero vírgula dois, zero vírgula três, zero vírgula quatro, zero vírgula cinco, seis, sete, oito notas, então olha só, então quer dizer ó, o que seria o zero vírgula cinco? Aqui no meio, então aqui ó, seria o ponto A, porque zero vírgula cinco é um dividido por dois, zero vírgula cinco, menos três quartos, eu tenho três real e vou dividir pra quatro pessoas, três real pra quatro pessoas, dá setenta e cinco centavos, vamos ver ó, três real pra quatro pessoas, zero vezes quatro, zero, três, Abaixo do zero, que não existe, vem a vírgula, sete vezes quatro, vinte e oito, sobra dois, zero, cinco vezes quatro, vinte, zero, setenta e cinco, então menos zero, setenta e cinco, aonde eu localizaria o menos zero, setenta e cinco? Presta atenção, menos um, menos zero, 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 zero Eu tenho R$ 7,00 para 5 pessoas. O que eu vou fazer? 7 dividido para 5. 1 vezes 5, 5. Sobra 2. Abaixo do zero, não existe. Vírgula. Vai dar 4 vezes 5, 20. Então, 1,4. O que seria 1,4? 7 quintos. 1,4, 7 quintos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6, 7, 8, 9. Então, 1,4. 1,1, 2, 3, 4. Então, aqui ficaria o ponto C. Menos 13 décimos. Menos 13 décimos. O que eu vou fazer? Vou pegar R$ 3,00 e dividir para 10 pessoas. Menos 3 dividido por 10. Então, menos 3 dividido por 10. Vai dar 0? Não, vai dar 1. Sobra 3. Abaixo 0. Vírgula. 3 das 10. 30. Sobrou 0. 1,3. Então, menos 1,3. Aonde ficaria o menos 1,3? Menos 1,1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Então, menos 1,3. Menos 1,1, 2, 3. Então, aqui ficaria a letra D. O pi. Quanto que vale o pi? Um índio olhou para o outro. O que ele falou? 8 pi. Esquece para não rir. Então, o pi vale 3,14. Aonde vai ficar o pi que é 3,14? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,14. 3,1, 3,2. 3,14. Vai ser aqui, ó. Então, a letra E. E menos raiz quadrada de 8. Eu sei o valor exato da raiz quadrada de 8? Não sei. Eu sei que o valor dela está entre a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Então, ó. Entre 2 e 3. Então, você vai fazer 2,1 vezes 2,1, 2,2, 2,2. Eu já vou fazer direto, ó. 2,9 vezes 2,9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 2, 18. 26. 2 vezes 9, 18. Vai em 1. 2 vezes 4, 5. Então, vai dar aqui, ó. 1, 6. Ó. 6, 14. Vai em 8,41. Então, no caso, ó. Vai ser 2,9. Então, a raiz quadrada de 8 vai ser 2,9. Então, 2,9 negativo. Então, o que eu vou fazer? Menos 2,9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Só que 2,9 mais alguma coisa. Então, aqui vai ficar a letra menos... A letra F. O que vai acontecer? Então, o que é a raiz de número? Então, entra aí no YouTube. Extração de raiz por aproximação pH. Aí você entende como é que tiver a raiz quadrada de 8. Mas o que é para fazer? Entra na descrição aí embaixo. Vou colocar os vídeos que ensinam a transformar fração em decimal. Ah, e o que aconteceu nesse dia? 5 sextos. Onde eu vou colocar a raiz da 5 sextos? Pega o 5 e divide por 6. 0,6. 0. Vai dar 5 ou mais de 0. 8. 6 vezes 8. 48. Vai sobrar 2. Vai dar 3. 6 vezes 8. Aí vai sobrar 2. 2, 2, 2, 2. É uma dica na periódica composta. O 5 sexto. Dá 0,83. Então, seria como se fosse aqui, ó. Você faz de conta que aqui é a letra G. Então, ficaria a letra G. Então, presta atenção. Um abraço a todos. E cuidado com o vento. Porque faz uma reta mais certinho. Um abraço. Um beijo a todos aí. Inscreva-se no meu canal. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um beijo a todos. Obrigado.